Ai, Ruth? Onde o malão tá? Saiu, não sei quando eu vou. Mas pra onde ele foi? Não sei, deve estar lá pelas bandas do comércio. Tá, obrigada. A Ruth tá em casa? Infelizmente não, mas ela acabou de sair. Aconteceu alguma coisa com a Naomi? Não, sou eu mesmo que... Sou eu mesmo que queria falar com ela. Licença. Ah, tava te procurando. Me procurando por quê? Fala você primeiro. Deixa quieto, perda de tempo. Não, peraí, Ruth. Então? É, é que eu precisava muito falar com você. Peraí, qual era a péssima ideia? Perdeu a sua chance, Mauro? Não, Ruth, peraí. É, vou falar. É que na verdade eu... É... Eu... Eu preciso confessar uma coisa pra vocês. Conversar o quê? Conversar o quê? É que... Eu tentei esconder, eu tentei disfarçar e... Como é que eu vou falar isso pra você? Ah, Ruth, eu tô só apaixonado por você, é isso. Apaixonado por mim? Uhum. E se deu conta só agora? É. É, eu... Eu tava lutando contra os meus sentimentos, na verdade. Mas você disse que tinha uma coisa pra falar comigo também, não é? Eu? Tem, tem, tem. Eu... Eu queria dizer que eu... Que eu também gosto de você. Ah, é? Uhum. Mas isso eu já sabia. Você é muito conhecido, hein, Mauro? Se você quer saber, eu também sempre soube que você gostava de mim. É, mas você que ficava me seguindo de lado a lado, não o contrário, Ruth. Então, o que será que eles tão falando? Ai, não sei. Mas por um momento eu quase pensei que eles fossem ficar juntos. Difícil. Olha ali. Já tão brigando de novo. Falando assim, nem parece que você gosta de mim de verdade. Pois eu digo mesmo. Tá bom, tchau. Não, Ruth, espera. Será que tem como a gente recomeçar essa conversa? Claro que tem, mas... Mas não aqui. Vem comigo. Oi. Peraí, para tudo. Tu tá querendo dizer que eu tô com o Gustavo, que ele tá comigo por interesse? É isso? Mirela, quem imagina os personagens da história é você. Não, eu já sei exatamente onde isso vai dar, vó. Eu quero deixar muito claro que não tem nada a ver. Que absurdo. Eu até entendo. Tu tem uma preferência pelo Eric, mas insinuar que o meu relacionamento é por conveniência, já é demais, tá? Tu viajou e me ofendeu ainda por cima. Então me responde uma coisa. Por que que tu tá com o Gustavo? Porque eu gosto dele, ué. Simples. Ah, você gosta dele, mas ama o Eric? Eu sou bem. Pra mim deu. Como assim, Mirela? Também não é pra tanto. Deixa eu pelo menos chegar na parte... Não, não precisa. Tá? Eu já sei exatamente o que eu tenho que fazer. Eu acho que tu deveria ouvir o que vai acontecer. Eu já disse que não precisa, vó. Não foi tu que disse que eu tenho que aproveitar o momento o máximo que eu puder? É exatamente o que eu vou fazer. Aproveitar o momento ao máximo.